E isso aqui é novidade, hein? Vladimir Vladimirovich Putin é reeleito presidente da Rússia com mais de 80% dos votos. Isso aqui é popularidade. TV estatal Racia 24 confirmou na tarde desse domingo 17 que Vladimir Putin venceu a eleição e conquistou mais um mandato com duração até 2030. Passando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Segundo os resultados da Boca Diurna, Putin teve 88% dos votos. Resultados oficiais preliminares, segundo a TV estatal russa, confirmaram o cenário já indicado pela pesquisa de intenção de votos. A votação presidencial na Rússia teve início na sexta-feira, perdão, dia 15, e após três dias as urnas foram encerradas, por volta das 15 horas no horário de Brasília. Segundo dados divulgados pelos canais oficiais, mais de 8 milhões de pessoas votaram de maneira remota. O novo mandato de Putin é conquistado sob a sombra da guerra da Ucrânia, que se arrasta há mais de dois anos, e pela morte de seu principal opositor, Alexei Navalny, encontrado morto em uma prisão no Ártico, em fevereiro. De acordo com a informação do G1, foram registrados alguns atos de vandalismo em locais de votação, tanto na sexta quanto no sábado. No poder, há 24 anos, Putin é o presidente mais longevo da Rússia, desde Iosef Stalin, o líder da União Soviética, que sucedeu Lênin no comando da antiga potência comunista. Autocrata, Putin, ao longo dos últimos anos, foi implacável contra todos os movimentos que se opunham a ele. Feministas, ativistas LGBT e adversários políticos foram massacrados, presos e exilados. E é isso, né? Enquanto isso, também rola a eleição do outro lado do império. Trump ameaça Estados Unidos com banho de sangue caso perca as eleições. O ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato republicano à presidência, Donald Trump, fez uma grave ameaça ao país caso perca o pleito presidencial. Durante um evento em Vandalia, Ohio, Trump prometeu uma tarifa de 100% sobre todos os carros que são fabricados fora dos Estados Unidos. Foi nesse momento que ele insinuou uma possível guerra civil no país. Vamos impor uma tarifa de 100% sobre cada carro que cruzar a linha e vocês não conseguirão vendê-los se eu for eleito. Agora, se eu não for eleito, será um banho de sangue para o país. A declaração de Donald Trump se deu durante o comício de Bernie Moreno que disputa uma vaga no Senado por Ohio. O evento aconteceu sábado, dia 16. E é isso, duas pautas de peso aí para o Mundo na Zona, né? Que é o nosso programa aqui de notícias internacionais. Vai ao ar às quinta-feiras, apresentado pela Giovanna Brown. Então, vamos aí antecipar, né? Não sei se é disso que ela vai falar, mas acredito que vai ficar aí para as próximas semanas. Tanto o fato do Putin ter sido reeleito, ela comentou disso já nos últimos programas, quanto aí essa pseudo ameaça aí do Trump, né?